Aí safadão, tá bombado, hein? É o pancadão! Alô, Pernambuco! Eu fui no camarote com CD para tocar Uma batida bem frenética, o DJ chegou a virar E quando vi o porradão, logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou? É chururururu, tacharerereré E faz um tchá, tchá com a mão Faz um tchá, tchá com o pé Tchururururu E faz um tchá, tchá com a mão Essa pegada é forte, todo mundo quer fazer É só juntar as mãos e pro ladinho mexer Caindo pro outro lado, sentindo a sensação Mostra ficar gostoso Aí o ex é safadão É chururururu, tchá-rê-rê-rê-rê E faz um tchá, faz um tchá, tchá com o pé Chururururu E faz um tchá, tchá com o pé Chururururu E faz um tchá, tchá com o pé E faz um tchá, tchá com o pé Vixe, lembra! Se me vacina, vai lá, vai! Tchá, 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 tchá! Vai, Wesley! Eu fui no camarote com CD para a top Uma batida bem frenética E o chical DJ chego a virar Quando eu vi o porradão Logo me perguntou Que pancadão é esse que a galera já virou É chururururu Tchá-rê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá, tchá com a mão Faz um tchá, tchá com o pé Tchurururu Tchê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá, tchá com o pé Tchá-rê-rê-rê-rê-rê-rê E faz um tchá, tchá, tchá com o pé E faz um tchá, tchá com o pé Tchurururu Tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Faz o tchá, tchá com a mão, faz o tchá, tchá com a mão Se voou! Garota safada! O Wesley safadão! Sem você tem energia, sem você tem gordinha, né, tchá!